Nesse vídeo, eu vou te apresentar a maneira simples de realizar alongamentos aí mesmo na sua casa, no início da manhã ou até no fim da noite, para que você gestante tenha uma qualidade de vida, tenha menos dor durante a sua gestação e também consiga ter equilíbrio pélvico, algo muito importante para o seu parto de sucesso. Então, você vai colocar um tapetinho de yoga, um tapetinho de ginástica ou até mesmo um tapete comum numa região da sua casa em que você tenha um ar corrente, algo iluminado. E nesse momento, você vai organizar com almofadas, fazer o seu cantinho mesmo de alongamento e vai se preparar primeiramente aprendendo a respirar. Esse processo de inspirar, de trazer o ar para dentro dos pulmões e expirar, tirando ele dentro do seu pulmão e colocando para fora. Pense que você está inspirando coisas boas, inspirando sonhos em relação ao seu bebê e ir expirando medos, traumas, ansiedade. Repita isso por muitas e muitas vezes. Quantas vezes você achar necessário. A cada inspiração, inspire coisas boas. E a cada expiração, jogue para fora tudo aquilo que você não quer para o seu bebê. Comece, então, relaxando a região do pescoço. Você pode pensar que a região cervical não tem nada a ver com o útero, mas nós somos interligadas, nosso corpo inteiro, por uma capinha de gordura que recobre todos os nossos tecidos, que se chama fáscia. Quando você alonga o teu pescoço, você relaxa todo o teu corpo. Então, comece lateralizando o seu pescoço para o lado direito, sempre lembrando de inspirar e expirar, e depois repita do lado esquerdo. Tudo o que nós fazemos de um lado precisa ser realizado de outro, para não causar o desequilíbrio. Da mesma forma, faça um movimento de flexão. Esse movimento é o movimento que o teu bebê faz, colocando o queixo no peito, fazendo com que você alongue não só a musculatura do teu pescoço, mas também a musculatura da parte de trás das suas costas. Da mesma forma que você flete, agora você vai estender, fazendo um sinal de oração e colocando a sua cabeça lá para trás, fazendo um alongamento da região mais anterior do teu corpo. Depois disso, você pode fazer movimentos de rotação no pescoço, fazendo com que a sua cabeça pende para um lado e para o outro, cinco vezes de um lado e cinco vezes do outro. Depois nós partimos para um alongamento dos braços dos membros superiores, esses braços que irão carregar o seu bebê. Quantas vezes nós deixamos os nossos braços e os nossos ombros para baixo? Isso faz com que não tenhamos a alegria, a disposição em trabalhar, em servir e também seguir em frente na gestação. Então, alongue-se, abra o seu corpo, abra o seu tórax, faça esse movimento de lateralizar de um lado para o outro. Depois nós vamos para os exercícios dos membros inferiores, esse movimento de abrir e fechar a perna, como se fossem as asas de uma borboleta. Prepara a região da sua coxa, que faz uma ligação com a sua pélvica, o caminho por onde o seu bebê vai passar. Depois disso, nós temos alongamentos, um alongamento da região das costas, na qual você vai descer tranquilamente até o chão e alongar toda a parte do sacro, do cóccix e também dos músculos posteriores. Repita uma, duas, três, quatro, cinco, até dez vezes, sempre lembrando de inspirar e expirar. À medida que a sua barriga estiver maior, você pode se agachar de forma um pouco mais com as pernas entreabertas para que a barriga se aconchegue no meio das suas pernas. Você pode tentar também o movimento do gato e a vaca. Esse movimento do gato e a vaca é muito bom para o alongamento das costas. Então, à medida em que você eleva a sua cabeça, você empina o bumbum. Em que você retrai a sua cabeça, você eleva as suas costas, fazendo um movimento parecido com o movimento do arrepio do gato. Por isso, esse exercício se chama o gato e a vaca. Depois disso, você pode realizar movimentos das costas também com o auxílio de um banquinho. O primeiro que nós vamos trabalhar é com o redemoinho, elevando as suas mãos até o alto, acompanhando com a cabeça, sendo que o outro lado está apoiado na banqueta. Você faz isso de um lado e do outro, repetindo de cinco a dez vezes, sempre elevando o olhar à medida em que a mão se levanta, e deixando a outra fixa para apoiar o seu corpo. Depois, temos o exercício da simetria ou do afundo. Esse exercício prepara e dá espaço para a sua pelve. O lugar onde o bebê vai passar, ele pode ser feito em todos os trimestres, além de alongar a parte interna da coxa. Você vai trabalhando a simetria e alongando os músculos e ligamentos que pendem o seu útero na pelve. Faça esse exercício de cinco até vinte vezes, lembrando de fazer de um lado para o outro e dos dois lados. Não esqueça do final beber um grande e agradável copo de água fresca. Leve esse copo e essa garrafinha para o resto do seu dia e me acompanhe aqui no meu canal. Gostou dessa prática? Comenta sim. Que tal uma parte dois?